Durante a pandemia, aprendemos cada vez mais a importância das cidades em responder às situações de emergência, bem como na proteção de quem é mais vulnerável. As a local council, you're always at the coalface, always at the edge of the challenge. Projetos que promovem o compartilhamento e a aprendizagem de boas práticas entre governos locais são de suma importância. Nesse sentido, o MDI é um potente caminho para engajar novas cidades na construção de instrumentos que busquem potencializar políticas públicas e atender as principais demandas sociais. Malga é uma cidade muito comprometida para produzir e conseguir uma inclusão plena, social, laboral, uma boa convivência dos cidades de 150 nacionalidades que vivem em nossa cidade. Uma solução holística, uma abordagem holística é necessária para migração. Tener estes indicadores de governança migratoria nos vai permitir medir até que ponto temos pontos fortes e débiles em nossa gestão de as migraciones. Na cidade de Málaga nos sentimos muito honrados, muito satisfeitos por incorporarmos na rede de autoridades locais que aplica os indicadores de governança migratoria na gestão de esse grande reto mundial que são as migraciones. Há muita coisa que precisa ser feito em respeito de garantir que nossa cidade possa abençoe e acrescentar valor e acrescentar valor de nossos migrões. Eu falo sobre residentes e não cidadãos, porque você pode não ter um passaporte, você pode não ser de Serenio, mas uma vez que você mora em Freetown, você é um Freetonian, e isso inclui todos os nossos migrões. A CIDADE NO BRASIL